Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. O bebê que foi agredido e estuprado pelo namorado da mãe, um adolescente de 17 anos, não corre risco de morte nem de ter o pênis amputado. As informações são do Conselho Tutelar na Zona Leste 2, que acompanha a criança. O menino continua internado no pronto-socorro da criança da Zona Sul e está acompanhado do pai e avô paterno. A direção do hospital informou por meio de nota que o quadro do menino é estável, mas não há previsão de alta. A Arena da Amazônia vai receber jogos locais, nacionais e internacionais nos próximos meses. Parte dos custos devem ser bancados por empresas privadas. Durante a coletiva, grandes eventos esportivos foram anunciados e devem ser realizados até o fim do ano. Uma disputa da Liga Feminina Sub-20, torneio de futebol internacional e jogos do Campeonato Amazonense sem custos aos clubes. Além desses, outros também estão previstos. Nós vamos ter o campeonato profissional, nós vamos ter o infantil, nós vamos ter o juvenil, nós vamos ter a Copa do Brasil Feminino, que começa no dia 24 de agosto, é uma competição nacional. Nós temos a possibilidade de ter ainda aqui em Manaus, no final do ano, a Copa Libertadores da América Futebol Feminino. Outra novidade é o Museu Olímpico, o primeiro do Brasil a ser instalado dentro de um estádio e vai ser aberto ao público depois da realização dos Jogos Olímpicos. Já as exigências feitas pelo Comitê Olímpico para que a Arena da Amazônia pudesse sediar o evento, como novos vestiários, devem ser concluídas em breve. A obra está bastante adiantada, está acontecendo inclusive nesse momento, eu estive ontem com o pessoal da CBF visitando os vestiários e eles estão dentro do cronograma correto, nós vamos entregar, se Deus quiser, agora no mês de junho, os vestiários prontos. Mas a capital já está no clima das Olimpíadas. No próximo dia 19, Manaus recebe o símbolo dos Jogos. O evento vai percorrer algumas ruas da cidade e os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito. Nós estamos fazendo o trabalho de orientação dos moradores e dos condutores para que a via esteja livre no sábado a partir das 18 horas até o domingo às 14 horas. Bom, dentro desse pré-requisito nós estamos com as equipes na rua, estamos com a gente de trânsito orientando tanto condutores quanto moradores das vias. Nessa quarta-feira foi preso o suspeito de ter assassinado e decapitado uma mulher no Tarumã, zona oeste de Manaus. Ele era compunhado da vítima. O suspeito de ter cometido o crime é o ajudante de pedreiro, o Wilson Conceição. A vítima, Rosiane Pereira, era casada com o irmão da esposa de Wilson. Rosiane estava desaparecida desde o dia 27 de maio. O corpo dela foi encontrado na última segunda-feira enterrado em um terreno de uma empresa, no Tarumã, na zona oeste aqui de Manaus. O corpo foi encontrado por um vigilante que acionou a polícia. Rosiane foi reconhecida pelo marido. No momento do encontro do cadáver, ele reconheceu algumas vestes de roupa da Rosiane, entendeu? E aí automaticamente já fortaleceu a suspeição contra o Wilson. Ele levou a equipe plantonista da delegacia de homicídios na casa do Wilson. O Wilson não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou a ocorrência. Em depoimento, o suspeito contou detalhes do crime. No dia dos fatos, o Wilson chamou a Rosiane para ir para dentro do Matagal, onde ela foi morta, e sobre o petejo de que tinha alguém querendo falar com ela no local. Então ela se dirigiu sozinha, saiu de casa por volta de três horas, se dirigiu ao Matagal e o Wilson foi logo atrás. E sem que a Rosiane percebesse, o Wilson, de maneira sorrateira, deu uma terçadada no pescoço dela por trás. Antes de enterrar a Rosiane, o Wilson decapitou a vítima e jogou a cabeça e o facão usado no assassinato em um lago, no Tarumã. O acusado falou também o motivo de ter matado a amante. Ela chegou a ameaçar o Wilson de contar tudo para a esposa dele, tá certo? E por conta disso, então, a esposa ficou nervosa e talvez ele achando que, eliminando a Rosiane, a situação pudesse voltar ao normal. O Wilson vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. As festas juninas estão chegando e as comidas típicas da época, como milho, bolo de macaxeira e outras gloseimas, estão mais caras. É que os produtos subiram de preço nas feiras. A festa junina já começou na feira. A banca de macaxeira do Seu José está lotada. Nós estávamos vendendo praticamente 50, hoje já vai para 70 sacos. Olha a cobra, Seu José! É mentira! Até vídeo Seu José fez dele colhendo a macaxeira lá no sítio. Eu praticamente faço tudo. Eu planto, eu arranco, eu carrego, eu vendo. O milho também é produto certo nesta época de festas juninas. Por aqui, a saque é vendida a 100 reais. Mas o saco com 10 unidades pode ser comprado por 10 reais. Dono Ivaldo tem vendido bem. Dá para melhorar 100%. 100% mesmo melhora. Porque tem tempo que a gente paga 35. Até de 20 reais a gente paga, o tempo do bambu. O bambu tem muito milho, mas na falta a gente paga de 70, 80 reais. A gente vende de 100. Também tem muita banana. Sinal de que mingau e banana cozida não vão faltar nos arraiais. 15 a 30 reais é a média de preço do cacho. O Domingos não quis esperar pela hora da festa para começar a comer. Mingauzinha tudo, preto, para ter uma rendazinha a mais. E o senhor também come na hora? Eu como na hora. A gente tem uma aí para tirar o gosto. Junho é o mês das delícias. Tempo recheado com as guloseimas típicas das festas juninas. Bolos doces, salgados, nesta padaria, por exemplo, não pode faltar nada. Porque os clientes querem de tudo. O que é muito procurado é banana frita, canjica, mingau de banana. E principalmente bolo de macaxeira e bolo de milho. Tanto milho comum como milho com queijo. É cada comida gostosa feita com produtos regionais que dá até água na boca. Com o milho que é vendido lá na feira pelo seu Dono Ivaldo, por exemplo, dá para fazer o bolo de milho, a canjica, o cuscuz e também a pamonha. Todos esses itens estão entre as guloseimas mais consumidas nesta época junina. E também os que dão mais lucro aos comerciantes. As vendas aumentam seguramente 50%. É realmente uma época muito boa para o ramo de panificação. Agora, quem vai comprar os produtos para fazer as comidas, é bom ficar atento aos preços. Na feira, por exemplo, o quilo da macaxeira está o mesmo preço que no supermercado. R$ 3,00. Já a banana nos supermercados está mais cara. R$ 15,00 o quilo. É, mas como neste mês o que vale a festa, é bom pensar no bolso. Mas o melhor mesmo é se fartar. Durante os meses de junho e julho, o projeto da Bacuri vai contar com apresentações de teatro e dança, além de oficinas. Os espaços alternativos da cidade agora vão se caracterizar com apresentações de dança e teatro. A companhia Indios.com lançou o projeto da Bucuri 2.07 Tribos, um incentivo à cultura e potencializando a arte. Alguns dos grupos, eles têm espaços culturais que já têm feito algumas ações na cidade de Manaus. E com a idealização da Indios.com, da Bucuri.2, Sete Tribos, reúne sete grupos justamente para potencializar as nossas forças alternativas. O projeto da Bucuri 2.07 Tribos acontece no mês de junho e julho e contará com apresentações gratuitas em vários lugares da cidade, além de debates e oficinas. Outros seis grupos de dança e teatro de Manaus participam do projeto. Eles se reuniram para a noite de lançamento do evento e o objetivo é a troca social e cultural. É um compartilhamento de fazeres, de vivências e que não apenas enriquece, agrega ao trabalho da companhia, como a gente espera que agregue, que chegue de uma maneira positiva até as outras pessoas também. As companhias se fortalecem e essa parceria acaba ganhando para a cidade, como se fosse um presente para a cidade, basicamente. Além do espaço das companhias, localizado no centro de Manaus, o público poderá encontrar as atividades no Largo de São Sebastião, também no centro e no gramado da Ponta Negra, na Zona Oeste. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Outros seis grupos de dança e teatro de Manaus.